Como o sexo é determinado, biologicamente falando? Essa é uma pergunta que perdurou por milhares de anos, até que em 1916, Thomas Morgan e Calvin Bridges começaram a desvendar as bases genéticas estudando a mosca da fruta, Drosophil mylonogaster. Desde então, essa pergunta original se desdobrou em várias outras, como por exemplo, qual é a origem dos cromossomos sexuais, em especial o cromossomo Y, e como que esses cromossomos estão evoluindo ao longo do tempo. Eu sou o Leonardo Keirich e hoje eu estou aqui no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais para mostrar um pouco sobre como eu uso minha pesquisa para responder essa e outras questões. Em 1996, Rice publicou um artigo seminal sobre a origem e evolução do cromossomo Y de animais. O que Rice se descreveu foi com base no cromossomo Y de mamíferos e de peixes. Só que com o desenvolvimento da genômica nos anos 2000, vários pesquisadores começaram a observar que nem todo cromossomo Y evoluía e se originava do jeito que Rice se colocava. E foi em Drosophila que nós descobrimos os dados mais importantes sobre essa questão. Em 2007, durante meu doutoramento, eu consegui várias evidências de que o cromossomo Y de Drosophila não se originava do jeito que Rice se descrevia e do jeito que é mais aceito pela comunidade científica. Nós publicamos então um artigo na Nature e um outro artigo na Trends in Genetics em que a gente descreve uma nova hipótese para a origem e evolução dos cromossomos Y de animais. Acontece que, se Drosophila já foi suficiente para nos dizer e nos contar uma história diferente, a gente ficou com a pergunta que outros cromossomos Y de outros animais podem nos dizer. Foi aí que esses camaradas aqui, os barbeiros, entraram na jogada. Em 2010, o genoma do Rodinus prolixus, esse barbeirinho aqui, foi sequenciado. E eu comecei a analisar o cromossomo Y dele por três motivos principais. Um motivo que esse aqui é uma espécie de relevância médica. Os barbeiros, eles são transmissores da doença de Chagas, uma das principais doenças causadas por protozoários na América Latina. O segundo motivo, os barbeiros, os Rodinus, eles são o principal modelo de fisiologia de insetos, especialmente de insetos hematólogos. Por fim, tem o caráter evolutivo. Os barbeiros, eles são hemípteros. Evolutivamente, são muito distantes de Drosophila. Com certeza, eles devem ter um cromossomo Y muito interessante e muito diferente do que nós observamos até agora. E é por isso que eu estou estudando a origem e a evolução do cromossomo Y de barbeiros. Mas, a pergunta é, como é que a gente estuda, então, o cromossomo Y desses animais? Basicamente, a gente tem que sequenciar o genoma deles e fazer uma comparação. O que acontece é que os machos possuem um cromossomo Y, que é o único material genético que é diferente das fêmeas. Então, se a gente sequencia fêmeas separadas do DNA do macho, cada um separadamente, depois a gente pode comparar eles e ver o que existe de DNA de macho que não existe na fêmea. Essas sequências exclusivas do macho são as sequências candidatas a serem ligadas ao cromossomo Y. A partir daí, nós procuramos por genes nessas sequências e testamos para saber se eles são, de fato, do cromossomo Y desses barbeiros ou não. Em 2016, publicamos o artigo com os resultados descrevendo o cromossomo Y de Rolins prolixos, onde nós encontramos nove genes novos no cromossomo Y de Rolins prolixos. O problema e uma das dificuldades que a gente enfrenta nesses processos é que nós não sabemos o que esses genes fazem. Não existe nenhuma descrição anterior, nenhum paper, nada que nos indique o que esses nove genes do cromossomo Y de Rolins prolixos fazem. Além disso, para eu conseguir entender um pouco sobre a origem e evolução do cromossomo Y de barbeiros, não basta estudar apenas o cromossomo Y de apenas um barbeiro. Eu tenho que estudar o cromossomo Y de vários insetos, várias espécies diferentes, para poder comparar eles, ver o que eles têm em comum, ver o que eles têm de diferença e, com isso, traçar uma história evolutiva desses cromossomos. Por isso que agora nós sequenciamos uma outra espécie chamada Triatoma infestans, que, na verdade, é uma das principais espécies vetoras da doença de Chagas na América Latina. E o que nós descobrimos analisando o cromossomo Y de Triatoma infestans é, no mínimo, surpreendente. No caso de Triatoma infestans, logo de cara nós encontramos um gene que é muito bem conhecido em insetos, especialmente em drosófila, um gene com um nome diferente, chamado KL3. Esse gene foi descrito em drosófila na década de 70, no início da década de 80, em que descobriram que ele é essencial para a fertilidade dos machos de drosófila. Além disso, esse gene está no cromossomo Y de drosófila, o que tem implicações evolutivas muito interessantes. A gente sabe que o cromossomo Y de drosófila surgiu em drosófila e que não tem nada a ver com o cromossomo Y de barbeiro. Além disso, em relação à evolução, é importante salientar que esse gene não está no cromossomo Y de nenhuma outra espécie, somente em moscas, moscas da fruta principalmente, e agora em Triatoma infestans. Esse gene sequer existe no genoma de Hortens prolixos, uma espécie realmente próxima de Triatoma infestans. O que faz a gente levantar muitas perguntas. Como que esse gene foi parar no cromossomo Y de Triatoma infestans? O que aconteceu com esse gene no genoma de Hortens prolixos? Por que esse gene não está no cromossomo Y de Hortens prolixos? Será que cromossomo Y de Hortens e de Triatoma infestans tem uma origem comum ou será que eles se originaram de formas diferentes? São muitas perguntas para serem respondidas ainda. Nós agora estamos nos perguntando se o KL3, que está no cromossomo Y de Triatoma infestans, ele também é essencial para Triatoma infestans. Agora meu aluno de doutorado, o Rodrigo, ele está estudando esse gene KL3 e estudando outros genes também do cromossomo Y de Triatoma infestans. E em breve nós vamos começar a estudar outros cromossomos Y de outros barbeiros. O próximo vai ser um barbeiro chamado Panstrongelos megistos. Já sequenciamos o DNA de Panstrongelos megistos, mas ainda não fizemos a montagem do genoma para fazer análise, para começar a achar genes no Y de Panstrongelos megistos. E em breve eu pretendo sequenciar ainda outras espécies, inclusive espécies que não são barbeiros. São espécies hemípteros, chamados predadores, que são um grupo imão dos barbeiros, dos triatomínios. E eles podem nos ajudar a entender um pouco mais sobre a origem e evolução desses cromossomos. Existem muitas outras questões que nós estamos investigando nesse caminho. Entre elas, quais são os genes de determinação sexual, que já estão sendo mapeados tanto em Rolins Prolixos quanto em Triatoma infestans. Procurando genes que são importantes para a fertilidade do macho, mas que não estão no Y. E também analisando outras sequências que podem ser importantes para saber como que esses cromossomos se originaram e evoluíram. Os resultados que isso podem gerar são principalmente de conhecimento de ciência básica sobre origem e evolução de cromossomos. O segundo resultado é gerar dados que podem ser utilizados para pesquisas aplicadas no controle de população de insetos, como por exemplo esses barbeiros. E controlar a população desses insetos vai ajudar a controlar a doença de Chagas na América Latina. Por enquanto o que eu tenho para falar é isso. Em breve eu vou estar fazendo outros vídeos detalhando um pouco mais sublinhas que eu tenho no laboratório e falando um pouco mais também sobre outras linhas de pesquisa que nós temos no Laboratório de Fisiologia de Insetos Hematófagos, do Departamento de Paratotologia. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho